Um milhão de pessoas vivem com o vírus da AIDS no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova opção para prevenir mais casos, que mais casos apareçam. O medicamento, que já existe em comprimidos, agora vai chegar em forma de injeção e vai facilitar a prevenção no contato com o vírus. A indicação do medicamento faz parte de uma estratégia de prevenção para reduzir o risco de contaminação pelo vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo método é indicado para quem está mais vulnerável ao HIV, como pessoas que costumam ter relações sexuais sem camisinha, que já fazem um tratamento com comprimidos, que apresentam histórico de infecções provocadas por doenças sexualmente transmissíveis ou são ligadas à prostituição. Prevenir ainda é melhor remédio. Prevenir é melhor do que ficar doente. Então, toda forma de prevenção é importante. O medicamento injetável representa uma nova opção. Atualmente, os medicamentos usados para evitar o HIV são de uso oral e precisam ser tomados todos os dias. A injeção é aplicada a cada dois meses, mediante a apresentação de exame laboratorial negativo para o vírus. A aprovação pela Anvisa atesta a segurança e eficácia do medicamento, que passa a ser liberado para uso, comercialização e distribuição. Esse aval da agência não significa que o tratamento com injeção será oferecido pelo SUS. Isso depende de uma decisão do Ministério da Saúde. Esse medicamento não estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Ele só dura enquanto a pessoa utiliza o medicamento de forma correta. Passou o uso, não tem mais efeito. A pessoa tem o risco, sim, da contaminação. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.